Oi, gente! Hoje eu vim fazer com vocês mais uma experiência de beleza. Bom, eu espero que vocês não se incomodem com o barulho que parece que vem de cima, mas na verdade é uma obra no apartamento de baixo e já tem mais de um mês que eles estão arrebentando tudo dentro desse apartamento, eu estou à beira de um ataque de nervos aqui. Muito bem, hoje o que a gente vai experimentar é esse produto aqui, que eu não sei se vocês se lembram, que eu comprei lá na Liberdade, acho que foi no Ikezaki, que é um produto, é uma rena para sobrancelha. Quando a gente é novinho, a gente tem um sobrancelhão que parece uma taturana. Na época que eu era adolescente, mocinha, era moda ficar com... eu estou aproveitando o tempo do creme no cabelo, tá? Na época que eu era adolescente, era moda você ter a sobrancelha fininha e muitas vezes eu tirei com pinça os pelos e fiquei com a sobrancelha mais fina. Depois alguns cresceram, outros pararam de crescer. Depois eu tive, aos 26 anos, eu tive catapora, 25 anos, 25 anos eu tive catapora. Eu quase morri por causa da catapora e muitas daquelas pústulas e crostas que nascem na gente vieram justamente na região da minha sobrancelha. Essa sobrancelha aqui tem muito mais falha do que essa por conta dessas crostas que surgiram. Eu tenho um buraquinho aqui no nariz. Eu tive pústula e crosta de catapora em tudo quanto é lugar. E agora, depois que eu fiz 15 anos, ela começou a aparecer fios brancos na minha sobrancelha também. Então a sobrancelha é toda falhada e é muito feia a sobrancelha toda falhada, né? Ela faz uma moldurinha bonitinha para o olho. Se o olho já não está grande coisa e a sobrancelha fica toda escangalhada, a coisa só piora. Então eu descobri que existia rena para a sobrancelha. Eu já comprei uma vez de uma outra marca, usei. Funcionou, foi legal. Não é um negócio que dura para sempre, mas dura uma semana, duas semanas, depende da sua pele. Se você tiver a pele mais seca, ela vai durar mais tempo. Se você tiver a pele mais oleosa, a tendência é que ela dure menos. Até porque você limpa mais o rosto e tal. E rena é uma coloração temporária, ela não é uma coisa permanente. Dentro daquela caixinha vem esse vidrinho aqui, mega bonitinho. Pelas instruções da bula que acompanha o produto, diz que você precisa, antes de mais nada, saber se você tem alergia à rena. Porque alguém pode ter alergia à rena. Já pensou? Se tem alergia ao troço, você vai passar justo em cima do olho. Bom, para fazer um teste, você pode colocar um pouquinho no antebraço, deixar por três horas e olhar para ver o que acontece ali. Eles indicam que você usa esse produto só depois de 48 horas de feito esse teste. Como eu já usei rena na sobrancelha, inclusive, outras vezes eu não vou fazer esse teste agora. Eu espero que não dê nenhum problema. A sobrancelha não pode estar ferida, com nenhuma irritação, machucadinho, nada. Tanto que tem alguns filhos aqui fora do lugar que precisam ser removidos, eu vou deixar para fazer isso depois que eu fizer a coloração da sobrancelha. Os seus olhos devem ser sempre protegidos, não pode deixar cair no olho. E se tiver algum contato com o olho, você deve lavar abundantemente com água. Outra coisa que eles falam é para você não colocar se você tiver alguma tatuagem de rena preta no local, para você não usar. Aí eu já não entendi porquê. Ah, sim, você corre o risco de ter se tornado alérgico sem saber. Bom, aí agora é que eu me estripei. Tomara que eu não tenha me tornado alérgica. A minha mãe usou também, ela já usou várias vezes e não aconteceu nada com ela. Bom, como é que é a orientação para usar isso daqui? Você tem que misturar meia colherzinha de café desse pozinho que vem aqui dentro, é um pozinho, com meia colherzinha de água. Eu vou usar esse potinho e vou misturar a meia colherzinha de café do pozinho. Tá aqui, meia colherzinha de café, com meia colherzinha de café de água. Eles pedem para você usar água filtrada. Então, com isso você vai fazer uma pastinha. Vamos misturar até homogenizar bem a água com um pozinho. Você não precisa de grande quantidade para fazer na sobrancelha. E ele é indicado para sobrancelha. Não é para você usar essa rena em nenhum outro lugar. E agora nós vamos aplicar o tal do pozinho com um pincel bem fininho. Eu vou usar esse aqui, que é um pincelzinho da tigre que eu uso para fazer delineado. É tigre? É tigre que eu uso para fazer delineado. Ou você pode usar também um palitinho, um pauzinho de laranjeira daquele de fazer unha. Eu vou colocar os meus óculos, porque senão eu vou fazer uma sobrancelha que sabe Deus como vai ficar. E vou olhar aqui para o espelho, tá? Porque senão não vai dar certo, não vai prestar. A minha sobrancelha é muito clarinha, com fios muito finos. Pronto, gente. Já passei a rena. Nas duas sobrancelhas eu espero ter feito um negócio direito aqui, porque é complicado fazer as duas iguaizinhas. Elas não são iguais naturalmente. O que eu descobri em alguns vídeos que eu assisti, é que a gente tem que colocar o final da sobrancelha, a gente tem que medir. Ai meu Deus, vou pegar meu espelho. A gente precisa medir daqui do cantinho do nariz, passando pelo canto do olho. E ai a gente determina aonde a sobrancelha da gente deve terminar. Eu fiz isso tentando terminar as duas do mesmo tamanho. Eu não sei se eu fiz um serviço direito. Eu fiz o melhor que eu pude. Estou parecendo a Frida Kahlo, só faltava a flor no cabelo. Bom, essa quantidade que eles recomendam, de meia colher de café, dá para fazer a sua sobrancelha de mais umas 5 amigas, porque aqui tem um monte que eu vou ter que jogar fora. É suficiente para fazer com bem menos, viu? E agora a gente precisa esperar 45 minutos com esse olhar 43. E vamos ver o que acontece na hora que eu for retirar isso. É para ser retirado com o algodão umedecido em água. Daqui a meia hora, não, daqui 45 minutos eu volto para vocês verem como é que ficou a minha sobrancelha, tá bom? Um beijo, até já. Pronto, pessoal. Agora que já passou o tempo, eu vou usar o algodãozinho umedecido em água para tirar esse negócio da sobrancelha. Ficou duro pra caramba. E aqui vou usar o algodão de um tomado. Com vição que eu vou tirar esse negócio tambémetes. ea? Amém. Amém. Gente, agora que eu já tirei tudo, dá pra ver que ficou mega pigmentada. Ai, que medo. Será que ficou feio? Ela vai saindo com o tempo, daqui a pouco eu já vou lavar o cabelo, ela já vai sair mais um pouco, mas tá mega pigmentada. E olha que a cor que eu comprei foi o castanho médio. É isso, gente. Dá pra colorir a sobrancelha com rena e fica bonitinha, pelo menos por algum tempo. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo.